Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da Saga com Vitória. Segunda temporada estamos, não está sendo tão agradável, não está sendo tão bom quanto eu imaginei que fosse. Eu prometo que na terceira temporada eu vou mudar as coisas. Não vou prometer título não, porque eu prometi título e não consegui conquistar ainda, né? Mas eu prometo que vai ser melhor as coisas. Eu já estou planejando agora, pessoal. Em outubro já estou planejando a terceira temporada com Vitória. Mas assim, embora não foi tão bom, não foi ruim, né? Porque a gente tem aqui uma expectativa muito baixa com a diretoria e a gente cumpriu todas. Todas foram cumpridas essa temporada, né? Que é o quê? Evitar a descida a gente vai cumprir. Óbvio, a gente vai classificar para Libertadores, inclusive. Ganhar o campeonato regional, ganhamos. Chegar na semifinal da Copa Nordeste, ou melhor, Copa Nordeste nós não cumprimos, que eu acho que era final. Enfim, Copa Nordeste nós não cumprimos. Copa do Brasil chega na semifinal, cumprimos também. Porém, eu fiz uma projeção um pouco melhor do que isso, né? Eu não consegui cumprir. Só que a gente pode pegar o Brasileirão aqui, né? E conquistar, né? Conquistar uma posição muito boa e abafar todos os outros resultados ruins, né? Vamos recapitular aqui. A gente está vindo de vitória contra o Flu, né? O Flu está lá na zona. O Santos também está na zona, apesar de ter um time bom. Então, a gente provavelmente vai ter um resultado bom aqui. Tomara, né? Eu fiz algumas mudanças durante a semana, desde o último jogo contra o Flu até agora. Foram só dois dias, três dias, né? A gente vai ter a sequência aqui agora de Santos, Esporte, Atlético Paranaense, SCA e Bahia. Com exceção do Bahia, e talvez do Atlético Paranaense, que tem um time um pouco bom também, eu acho que a gente tende a encaixar uma sequência boa aqui. Como é um clássico aqui contra o Bahia, eu não vou arriscar nenhum resultado, mas a gente tende a fazer resultados bons, né? E eu estou fazendo uma projeção de terminar em quarto lugar. Os times que estavam com jogos adiados já fizeram seus jogos. Se a gente tiver uma combinação de resultados legais aqui, a gente pode chegar em quarto lugar, ganhando o próximo jogo do Santos. E a gente vai fazer bem resumidão. Essa semana a gente já termina a temporada, já planeja. Já deixem suas dicas, desde já, de jogadores sul-americanos, que a gente pode comprar, né? Zagueiro também entra, embora eu não vou mexer muito na zaga. Atacante principalmente, jovem, experiente também entra na lista. Meio campus, eu estou dando preferência argentino, mas tem muito jogador no Chile também, na Colômbia, enfim. Não muito, né? Mas deve ter alguns jogadores aí que eu devo ter deixado passar em branco, não sei. Eu já tenho a minha lista. Estou pegando algumas dicas de vocês também. E a gente vai fazer um time novo para a Libertadores, porque eu sei que a gente vai classificar para a Libertadores. E eu falei de sétimo lugar classificava, mas eu estou achando que não classifica. Eu acho que é o sexto para cima, tá? Eu estou começando a cismar disso aí. E o Galo acabou conquistando a Copa do Brasil, pessoal. Não mostrei ainda para vocês, olha só. O Flamengo ganhou o primeiro jogo de 1x0. E o Galo ganhou de 3x1 o jogo de volta, né? Que foi na casa deles. Isso mesmo, foi na casa do Galo, na Arena MRV, né? Recentemente construída e foi campeão. O Hugo Cabral foi o artilheiro. Não tem ninguém que a gente pode pegar aqui, né? Que a gente... Ó, destaque e tal. Ó, estou enganado aqui. Na verdade, o artilheiro foi o Lucão, do Fluminense, ó. O cara é bravo. O Fluminense teve dois jogadores ali na artilharia, ó. Lucão, teve esse Ione Gonzalez. Bacana, o Ione, talvez é um cara bom aí, né? Já tem até nacionalidade, eu acho. Dupla nacionalidade brasileira, talvez. Não vai ser... Não vai entrar naquela cota de jogador estrangeiro, talvez. Enfim. Não vou me estender muito disso, não. Porque no final da temporada eu vou resumir, né? Então, pessoal. Eu vou dar uma sequência para essa tática. Eu pensei até em voltar com o Hulk. Apesar da falha de ter me deixado muito puto. Mas eu não vou, não. Eu acho que o Cofre vai ser melhor mesmo nessa tática. Ainda mais que eu pus o De La Vega para atacar aqui, né? Como extrema atacar. Até porque ele faz melhor essa função de atacar, né? Ele sabe atacar. Eu não posso deixar muito exposto o meu lado esquerdo, não. Então é melhor deixar o Cofre, que é mais defensivo. Embora também não está como unanimidade, né? Mas eu acho ele melhor que o Hulk no contexto geral. O Hulk é muito bom atacando, mas falha muito na defesa. Uma hora ou outra ele acaba falhando. Não posso contar com essa falha aí. O Boró está descontente comigo. Então ele perde a posição de vez. O Igor está tendo um entrosamento com o Matheusinho. Muito bom. Eu escolhi muito o time também por conta do entrosamento, tá? Matheus Roseto e Matheus Farinha jogam muito bem juntos. E os dois vão jogar como construtor recuado. O Matheus Farinha como defender. E o Roseto como apoiar. Beleza? Então vamos para o jogo. Eu estou enrolando demais. Vamos jogar contra o Santos. O Santos está com alguns jogadores aí suspensos. Beleza? Não é tão relevante. A nossa forma está parecida com a do Santos, que está na zona de rebaixamento. Isso aí já é complicado. O time do Santos não é um time ruim, né? É um time bom. O Everson está aqui até hoje. Gabriel, que era do Corinthians. Pituca. Felipe Dionta, que eu gosto muito. Eu queria muito contar com ele aqui. Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo é um... Um cara para a gente observar. Só que está muito caro, hein? Ano que vem a gente pode dar um upgrade na zaga também. Talvez até com um jogador sul-americano. Não sei. Vamos ver. Eu estou de olho no Dias, né? Zagueiro Dias, que é do River Plate. É da seleção chilena também. Pediram, inclusive, o Marinho, né? Para trazer. Inclusive, está lesionando aí agora nesse momento. Ele pertence ao Santos. Meu time está no ataque. Vamos ver esse lance. Igor Julião. Thierry. Ai, quase que o De La Vega faz. A bola é nossa ainda. Essas finalizações estão muito fracas. Boa. Luiz Henrique começa a mostrar alguma coisa, pessoal. Alguns lancezinhos assim, sabe? Eu estou observando bem ele. Eu quero fazer ele dar certo. Ainda mais pelo custo. E eu sei que ele é bom. Já joguei com ele outras vezes. E eu sei que ele rende se ele tiver sequência. Eu vou render. Eu vou começar a dar sequência para ele agora. Eu sei que ele vai fazer alguma coisa aí no futuro. Vamos ver? O lance estendeu. Estendeu. Não dei nada. Vou manter esse time ofensivo. Porque minha meta agora é ganhar uma sequência de jogos. Ai, ai, ai. Tira daí. Ai. Ai. Ah, Luiz Henrique. Foi ele mesmo, né? Luiz Henrique. E o Ivan tomou um gol que ele não toma de vez em quando. Que ele não tem costume de tomar, né? Mas quando o time está com a moral baixa, é isso aí mesmo, pessoal. Mas nós estamos vindo de vitória. Ai, ai, ai. Não foi nem culpa dele, cara. O cara chutou. Ele estava meio despercebido ali. Mas vamos lá. Dá para empatar pelo menos. O jogo é fora de casa. O Santos já está de novo ali no ataque. Vamos ver. E o Iriliro foi citado por vocês aí que não tem condições de jogar a Série A. Ele é o artilheiro da Série A. Só que ele caiu de rendimento. Luiz Henrique machucou. Eu vou testar uma... Aproveitar a lesão dele. Vou testar uma outra coisinha ali. Eu vou tirar ele. Vou pôr dois atacantes. E eu vou jogar meu time todo para frente. Vamos ver daqui a pouquinho o que eu vou fazer. O meu time, ele está criando. Só que ele não está finalizando bem. Não é a formação. Não é treinamento também. Porque eu deixei os caras totalmente exaustos de tanto treinar. Eu criei uma sequência de treinamento muito pesada. É isso. Terminou o primeiro tempo. Hora de mudanças. Talvez seja isso mesmo que vocês estão citando nos comentários. Talvez seja a qualidade mesmo do ataque que não acompanhou. A gente veio da Série B jogando muito. O ataque pelo menos jogando muito. O regional também jogou bem. Só que o Brasileirão seria outra coisa. Outro nível. Eu vou ter que arriscar, pessoal. Não tem jeito. O time do Santos é rápido. Isso aqui é um problema fazer isso aqui. Só que o time do Santos também não está vindo de um bom momento. Eu acho que eles não vão ficar tão expostos. Eles não estavam, na verdade. A gente teve mais pressão que o Santos. Só que é hora de arriscar alguma coisa, pessoal. Vai ser isso aqui. Eu insisto no Ronaldo sempre. Porque o Ronaldo mostrou um certo momento. Que ele era um bom jogador, né? Ele deu uma caída. Tanto que o Benfica estava atrás dele desesperadamente. Propostas altas por ele. Vamos dar sequência para ele também, né? Nem que seja vindo do banco. Reparem uma coisa, pessoal. Meu time está perdendo alguns jogos. Jogando melhor. Com lances... Vamos ver esse lance? Ai, com lances de falta de sorte, pessoal. É pênalti feito. É pênalti perdido. É goleiro tomando um gol. A zaga falhando que não falha. Sei lá. Então, a gente está dando azar também em alguns lances capitais aí, né? Opa, falta. Vamos ver lá. O Renan Roberto de Souza, árbitro do jogo. Vai olhar lá o VAR. Minha meta é ganhar uma sequência de jogos. Só que se eu não puder ganhar, pelo menos que empate esse jogo, né? Evitar perder para não cair a moral de vez. E outra coisa que eu preciso. Um cara muito bom em cobranças de bola parada. Um cara que cobre escanteio muito bem. Um cara que cobre faltas muito bem. Pênaltis, principalmente. Opa, vamos ver esse lance. Nossa, ai, ai, ai. O Yuri Lir teria finalizado aquela bola antigamente. Ele mudou completamente. É falta de moral também, né? Começa a cair a moral. Vamos ver esse lance com o Felipe Jonathan. Gosto muito dele. Entrosamento é aquilo ali. Recupera a bola? Gostava muito do Renier. Gostava muito dele. Contratava vários times meus. Hum, a bola saiu ainda. Às vezes eu penso em jogar meu time todo para o ataque, igual eu fiz. Só que isso, sei lá, se vai surtir efeito. Porque meu problema está sendo as finalizações. E eu estou treinando isso. Não adianta. Acho que é qualidade mesmo. Pênalti? Com certeza, né, Juiz? E de novo o Alisson, né? De novo. Pênalti, boa. Deixa eu ver se o Alisson aqui... Ele é bom. Está descontente. Ele é um bom jogador. Está descontente. Por isso que está fazendo pênalti. Está doidado, né? Contra lá até 2022. Ano que vem, provavelmente, ele vai ficar mais barato. Se estiver descontente também. Mas não é o tipo de jogador que eu quero, não. A gente está de olho em outros jogadores aí. Ah, brincadeira. É isso aí que eu estou falando, pessoal. Que horrível. Ah, o De La Vega machucou ainda. Opa. Que isso. Ah, está de boa, então. Foi o Julião que cruzou? Nem foi, né? E eu não sei nem quem que é o meu batedor de pênalti. Porque os caras que batem bem, eu não confio. Que é o Edson Jr. que perdeu dois. E o Neilton que perdeu um. Que perdeu um essa temporada, né? Fora os outros que ele já perdeu. Não está impedindo nada, não. Eu fico puto, velho. Eu fico puto com essas coisas. Mas está bom. Empatamos o jogo ali. Ah, Julião. Aí não, Julião. Vou perder essas bolas aí, não. Mas eu gosto muito de Julião. É, na verdade, o Julião não falha, não. Tipo assim, perdeu esse pênalti, tudo bem? Vamos ver esse lance? Bom, finalzinho de jogo. O que eu posso fazer? Deixa eu pôr a estrela do Andrei. Aquela velha estrela. E eu vou tirar o De La Vega para não complicar mais a situação dele. Vou colocar o Neilton como interior. Não, interior. Eu vou jogar ele como extremo mesmo. Está nem aí. Se vira, Neilton. Se vira. É, ficou nisso, pessoal. Olha a estatística. É por isso que eu falo, pessoal. É falta de um finalizador no time bom. Bom, o Yuri Lirio era bom. Era. Não sei, morreu, cara. O cara não existe mais. Nós demos 17 chutes. 7 do Santos. 4-9, 4 do Santos. Só que, desses 17 oportunidades aqui de arremate, se tivesse um finalizadorzinho bom ali, desse 17, no mínimo 3 entrava. Porque o Santos está em má fase. Nosso time é bom. Só está falhando lá no ataque. Aqui não tem como eu contratar ninguém agora, mas o negócio é esperar o final da temporada, torcer para a gente ir ganhando os jogos. Eu vou manter essa mesma filosofia, esse mesmo time, essa mesma formação. E vamos tentar subir na tabela. Não vou nem olhar o resultado de tabela, não, porque o resultado não me agradou. Vamos embora, pessoal. Mais um jogo aí contra o Sport agora. Sequência boa, né? Vai ter Sports, SA, enfim, vai ter time bem fácil aí pela frente. Vamos tentar ganhar, né? Não sei se a gente vai conseguir. Voltar o Borges aqui para o banco. Vamos manter o mesmo time. Exatamente o mesmo time. Quem que eu vou tirar? Vou tirar o Carlos, zagueiro. E vamos manter o mesmo time. Vamos embora para o jogo sem muitas delongas. Yuri Lirio está mal? Tá, mas... Está todo mundo mal, né? Então, entre deixar um mal que já jogou bem e um mal que ainda não mostrou muito serviço, eu vou deixar o mal que já jogou bem algum dia. E meu time está em... Está, sei lá, com a moral baixa, né? Está começando as coisas darem errado. Embora a gente está lá em cima ainda, né? Estamos em sétima até o momento. Vamos mudar aqui para atacar. Vamos ver. O Sport é o primeiro a atacar, né? A gente está jogando em casa. O Sport já faz o gol dele com o Robson. É isso, pessoal. De novo, né? De novo. A gente está saindo atrás. Está triste, hein? Já vou jogar meu time todo para ataque. Com essa mesma formação mesmo. Deixar não atacar mesmo. Depois que eu parei de treinar na defesa, a defesa está sendo... Está sendo a defesa ruim, digamos assim. Começamos a tomar gol. A gente não tomava muitos gols. Vamos embora. Dá para virar o jogo. Opa! Você viu que ninguém derruba o Della Vega, né? O cara tomou uma rapa ali e ainda continua de pé. Marcação aqui, beleza. Eu não quero empate, não. Eu quero vitória. Empatar eu já sei que o time sabe empatar. Agora eu quero ganhar. Ano que vem o time vai ser melhor. Cada ano a gente vai melhorando esse time mais, com certeza. Opa! Olha aqui a visão de jogo do Roseto. Toca? Ah, aí é brincadeira, pessoal. Não, mesmo tendo feito o gol. Vamos ver esse replayzinho aqui. Vamos ver o replayzinho do Yuri Lirio. Quem acompanhou o ano passado a saga? O Yuri Lirio faria isso? Não faria. Olha o gol que o cara perdeu. Não, primeiro lance do Roseto, né? Vamos lá. Olha o Roseto. Que linda bola. Della Vega cruzou. Olha o Yuri Lirio. Gente do céu. Se não fosse o mitozinho. E o time do Vitória está dando um show no Sport. O Sport fez um gol ali. Aconteceu o gol, né? Achou aquele golzinho. A gente está perdendo posse de bola aí. Não estou entendendo porquê. A gente estava com uma posse de bola bem maior. O Sport aumentou um pouquinho a posse dele aí. E eu estou pensando em tirar o Luiz Henrique e pôr mais o atacante, hein? Igual eu fiz no jogo passado. A diferença é que agora a gente está empatando, né? Boa, Ivan. Tentar a vitória aí. Eu preciso dessa vitória. O time do Sport está em último lugar, pessoal. Tem cabimento não ganhar esse jogo. Vamos ver essa falta aí. Perigosa. Ai, ai, ai. Estou confiando nem no Ivan mais. Está aí, pessoal. 15 chutes a 7. O Sport conseguiu dois chutinhos ali no finalzinho. Mas a gente jogou mais. O Sport está conseguindo ter uma posse de bola melhor. Já vou agressivar aqui no meu time. E eu vou tirar o Luiz Henrique. Se eu sentir falta de um meio campo ali, né? Que seja um criador, eu ponho o Mateuzinho e jogo o Neilton para a ponta. Mas vamos colocar aqui o Edson Júnior. O Edson Júnior joga melhor nesse lado, né? Então vamos fazer assim. E vou deixar o time ofensivo do jeito que está. Vamos só dar a palestra aqui. A gente já criticou, já xingou. Agora a gente dá uma motivada, né? Vamos tentar ver se esse jogo, pessoal. Pelo amor de Deus. Estou jogando uma tática que eu não gosto de jogar. É a tática que o Cruzeiro estava jogando, né? Que fica um buraco no meio de campo. Mas para tentar ver se com dois atacantes lá na frente eu consigo fazer um golzinho, né? O Mateuzinho podia ter cruzado essa bola. A gente tem 22 chutes a 7 ou a 8, não sei, se eu não me engano, no Sport. O time do Sport não é um time bom. É isso aí, é isso aí. Vamos lá começar de lá de trás. Já está chegando aí nos finalmentes do jogo. Meu time só treina ataque, pessoal. Vamos lá. O Mateuzinho nunca faz gol. Mas aí ele fez. Aí ele fez. Ele ia falar nunca faz gol de cara a cara, né? Porque gol de bola cruzada ele faz. E aí ele fez, né? Agora é a operação... Recuar time. Deixa eu pôr o Borges aqui, né? Só por garantia mesmo. Vou recuar o time e jogar no... Porque toda vez que eu mantive o time no ataque, deu merda, né? Também não quero trazer o Sport muito para o meu gol. Mas eu não posso também me expor muito, não. Porque toda vez que eu deixei, eu dei uma chance. Não, vou deixar o time ofensivo e tal. Deu merda. Então, agora eu vou recuar. Deu nem para ver o replay, né? Do gol. Agora é só segurar. O Gordilhão está exausto. Ignorei. Eu não vou pôr cara descontente no finalzinho do jogo. De forma alguma. Do jeito que eu sou sortudo, ele faz um pênalti. De La Vega está cansado. Olha o mito do Borges. Opa, expulsou. Agora está garantido a vitória. Então, vamos só fazer um negocinho aqui. Ah, será que eu coloco o Borel? Eu vou colocar o Hulk aqui. Só vou fazer isso. Só porque o De La Vega está machucado, né? Cansado, exausto, enfim. Com fadiga, alguma coisa ele teve ali. Só por isso que eu vou tirar e vou pôr o Hulk. O Hulk vai... Ele não é defensivo, não é bom defensivamente quando joga na lateral, né? Mas jogar ali, ele vai fazer um papelzinho bom defensivo. E ainda ataca, né? Que ataca bem. Que cruzamento estranho, mas deu certo. Vamos ver o Hulk. Eu vou acabar jogando sem atacante. Mas o atacante não serviu de nada. Nem para criar jogada, nem para poder finalizar. Olha o Mateuzinho. Que bela defesa do tal do Lucas Ferreira. Mateuzinho e De La Vega. Os caras que estão honrando o manto do Vitória. Só eles mesmo. Bom, é isso, pessoal. Conseguimos ganhar desse time fraco que está o Sport nessa temporada, né? O time do Sport não está honrando a camisa. Está um time bem ruim. Está em último lugar. Conseguimos ganhar com dois gols do Mateuzinho. Foram 28 finalizações, pessoal. Não tem explicação isso. Não tem explicação. Vamos ver aqui de novo. 28 chutes a 9, pessoal. Meu time está criando. A tática está dando certo. O problema é o ataque. Eu vou chorar com isso até o final da temporada. É o ataque o problema. Não vou nem terminar a palestra. Não vai ser só isso mesmo. A tabela ficou assim. Todo mundo com o mesmo número de jogos. Não. Tem times aqui com menos jogos que eu. Estou em quinto lugar. Vou, provavelmente, cair, né? De colocação. Porque o Cruzeiro e a Ponte ainda vão jogar. A Ponte pode chegar assim. Porque ela tem o mesmo saldo que eu, praticamente, né? Tem uma vitória a mais. Então, eu posso cair até para sétimo lugar de novo, né? Só o Corinthians que não me passa. O Corinthians também já fez seu jogo. Então, está tranquilo aqui. Beleza. Não está ruim, não. O Fortaleza ganhou mais um. Está 48. O Fortaleza surpreendendo essa temporada, hein? Quem diria. Está muito bem no campeonato. Com o Rogério Senna, né? Então, vamos embora, pessoal, para o terceiro jogo do episódio. Dessa vez, o time não é tão fácil quanto o Santos e o Sport. Olha que a gente teve dificuldade. Então, eu vou optar por uma tática mais tranquila, né? O Atlético Paranense está numa forma boa. Estava lá para baixo, mas já está subindo. Está com 31 pontos em 14º lugar. Então, a gente vai optar por tirar o Luiz Henrique, que estava tendo uma sequência. Vou ter que tirar o Pedro Lavega também, que estava lesionado durante a semana. Eu vou colocar o Neito, que já andou reclamando comigo de não estar jogando, né? Eu vou ter que deixar ele como extremo apoiar, né? Porque ele não faz bem ali o extremo. E eu volto com o Borges, que é meu jogador máximo, né? Um jogador que veio de um time pequenininho, né? O Jaco e Pense, e começou a se destacar, né? E está dando resultado para mim. Para mim, ele está jogando até bem. Eu queria fazer uma coisa diferente, que já que o Eurilírio já resolveu... Decidiu que ele não vai fazer gol mesmo. Eu quero mudar meu ataque aqui. Deixa eu pôr o Ronaldo. Mantém o Ronaldo. Um que não está fazendo gol pelo outro, não está fazendo gol. Deixa eu dar a base mesmo. E vamos embora para o jogo. A gente tem que ganhar esse jogo de qualquer forma, pessoal. Se a gente ganhar, a gente pode chegar até terceiro lugar, hein? Dependendo da combinação de resultados. Até o Flamengo parou de ir, né? O Flamengo tem um timaço. Depois de ter perdido a Copa do Brasil, não está jogando mais, né? Porque está estacionado ali em quarto lugar há muito tempo, né? Vamos lá. A gente está saindo ali da defesa, tranquilo. Eu confio muito nessa troca de bolas lá atrás. Dependendo do time, eu não confiaria tanto. Mas esse time meu aí, do Vitória, eu confio muito. Vamos ver essa chegada do Mateuzinho. Na mão do Santos, que é um ótimo goleiro. Mais uma saída de lá de trás. Tocar na bola. Na tranquilidade. Todo mundo ali é bem técnico, né? Sabe tocar a bola. Vamos ver o lançamento. Para Ronaldo, vamos ver. Ai, quase que eu comemorei esse gol. Vamos lá. Eu confio ainda, hein, pessoal. Esses lançamentos aí. Se der mais uns dois ali para o Ronaldo, um ele guarda. Tenho certeza. O time do Atlético-Panense tem bons nomes, né? Desarma essa bola, jovem. Deixa... Ai, ai. Que perigo, pessoal. Eu gosto muito do Rafael Thierry e do Dória. Acho que é uma zaga para ser mantida. Mas se eu trouxer um cara mais cascudo ainda, vai dar melhor ainda. Eu tenho a impressão que o Atlético-Panense está bem adiantado. Está com as linhas muito adiantadas. E se a gente continuar insistindo nesse lançamento aí, vai dar bom, hein? Acho que eu vou até recuar meu time jogar no lançamento, hein? Esperar o Atlético-Panense atacar, roubar a bola e lançar. Acho que é uma boa ideia, hein? Vou fazer isso aqui agora. Vamos ver se dá certo. A gente já está recuado, né? Não, não vou recuar mais que isso aqui, não. Na verdade, é por isso que está dando certo, né? Creio eu que vai dar certo, então. Vamos ver. Se a gente continuar lançando essas bolas assim, a zaga do Atlético-Panense está bem adiantada. É só jogar na correria ali e fazer um golzinho. O Ronaldo está sem ritmo de jogo, né? Ele está com 80% de ritmo de jogo. Porque eu tirei ele do time B e do sub-20. O sub-20 do Vitória está voando. Eu acho que eu vou manter ele no sub-20 de novo. Para poder garantir a Copa do Brasil sub-20. Vamos ver. Olha o lançamento. Zaga mal posicionada do Atlético-Panense. E o Santos é um ótimo goleiro, pessoal. Infelizmente, tem o Santos ali na meta. O cara não vai deixar passar a bola, eu acho, não, hein? Olha só o cara, velho. Mais uma. A gente vai ter que insistir aí. A gente já jogou na casa do Atlético-Panense, hein? Estamos jogando melhor, a meu ver. Tá, terminou sim, né? 8x8, nem viu. Praticamente nem viu o Atlético-Panense jogando. Para mim, isso aqui é mentiroso, essa porta de bola aí. Mas, enfim, deixa eu criticar meu time aqui. O Ronaldo podia ter aberto o placar naquele lance, né? Infelizmente, não abriu. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui nesse time. Será que eu coloco o Yuri Liro? Será que ele vai me decepcionar? Ele está com mais ritmo de jogo. Eu vou mudar a palestra. Estudando palestra calma. Tem que dar uma assertiva. Vou manter esse time, dependendo de eu alterar o ataque. Bom, são 16 minutos de jogo. Eu vou fazer duas alterações. Yuri Liro no ataque. E eu vou colocar o De La Vega. O Neyton não rendeu bem. Deixa eu colocar ele atacar. Minha arma surpresa para o segundo tempo é o De La Vega. Vamos ver se a gente faz pelo menos um golzinho aí no final, né? Eu não estou tendo medo do Atlético-Panense, não. Eu estou com medo do meu time e não conseguir fazer um gol até o final do jogo. Meu medo é esse. Olha só. Boa. Será que o Yuri Liro faz? Esse Santos é muito bom, velho. É muito bom. Ele é o melhor jogador em campo, inclusive. Está dando muito certo jogar atrás e pelos lançamentos. A gente vai acabar fazendo um gol. Mas eu estou quase jogando o meu time todo para o ataque, viu? Eu vou fazer isso agora. Não vou esperar, não. Tchau, Borges. Agora o problema é que o Atlético-Panense gosta desse tipo de jogo, né? Eu acho que ele vai tentar aproveitar isso aí. Se der ruim, paciência, né? Vocês estavam reclamando que eu estou defensivo para caramba. Agora eu estou ofensivo para caramba. Porque eu estou treinando a parte ofensiva do time, né? Eu tenho que tentar aproveitar isso aí. Pô, o Edson Júnior, ele ficou motivado. Está acabando o jogo. Eu estou quase que sem esperanças. Ai. Eu sei que falta muita sorte também para o meu time. Bola batendo na trave, pênalti que não entra. Enfim, está assim nessa vida aí nossa. Vamos ver. Será que no último lance? Passou igual água ali, né? Mas o Santos não deixa, pessoal. Infelizmente. O Santos já está com a nota quase 9 já nesse bobear ali. Eu não acompanhei mais as alterações da nota dele. Vamos ver. Não entra. Infelizmente não entra. Ficou assim, né, pessoal? Ficou assim. Eu julgo que o meu time jogou melhor. Acaba que o Santos com a nota 8.0 somente, né? Paciência, né? Mais um empate. Estou doido que acaba a temporada logo para poder contratar, pessoal. Paciência, né? Mas a gente subiu para quarto lugar. Pelo menos dos males o menor, né? O Flamengo parece que não pontuou. Ainda tem o Cruzeiro para jogar. Se ganhar, passa a gente. Provavelmente. Provavelmente não. Passa mesmo, né? A gente está um pontinho aqui do terceiro colocado. Estamos vacilando. Vacilando. Não vencendo. Ainda estamos em quarto lugar. Esse é o Campeonato Brasileiro, pessoal. Então vamos para o último jogo do episódio, pessoal. Contra o CSA. O jogo vai ser fora de casa. O CSA tem 16º lugar. O Bahia ganhou aqui o jogo do Atlético Paranaense. É o nosso próximo adversário, o Bahia. Tem também aqui o Fortaleza, que ganhou do esporte, né? É o 20º colocado. E agora falta a gente ganhar do CSA, né? O Fortaleza se consolida ali na terceira colocação. A gente não pode alcançar eles. Eu voltei o meu treino normal, tá, pessoal? Até apareceu ali. Voltei o meu treino normal. Luan Silva, vou ter que vender ele ano que vem. Está me enchendo o saco aí também. Porque não está jogando. Neilton também. Já começou a encher o saco. A gente tem bastante gente suspensa aqui, né? O Cofreio, o pessoal vai gostar bastante. Ele está suspenso, né? Eu não curti muito, não. Estava gostando dele ali. Era uma tranquilidade que eu tinha, né? Agora eu fico numa incógnita no Hulk ali. Mas não tem problema, não. Vamos embora que esse jogo contra o CSA a gente tem que jogar mais pra frente, né? Vamos pôr o Luiz Henrique aqui. No lugar do Matheus Farinha. Outro que já começou a conversar comigo é o Bruno Paulista. Merece, né? Ele jogou bem quando ele foi chamado. E o restante do time vai ser o mesmo. O Ronaldo manda ele pro time sub-20. Está revezando aqui com o time sub-20. Só dele ir pra lá, a moral dele foi pra perfeita. Então já é uma coisa muito boa. Porque o sub-20... Provavelmente ele deve ter jogado, não sei. Ele não cansou? Ou então ele já estava com essa moral. Mas eu só observei que ele estava com essa moral perfeita depois que eu mandei pro sub-20. Eu creio que foi reflexo de alguma coisa que aconteceu lá. Ou só por ele estar participando do plantel. Enfim, que está voando, né? Acho que o sub-20 não perdeu nenhum jogo. Eu não mostrei. Deixa eu mostrar aqui. Olha só meu time sub-20, pessoal. Não perdeu nenhum jogo na... Ah, perdeu. Na verdade ele perdeu sim. Eu parei nessa parte aqui sim, mais ou menos, que eu não tinha visto. Mas perdeu sim. Mas mesmo assim, né? O time está voando, voando, voando. Provavelmente aqui o Ronaldo nem estava mais no time sub-20 pra ter perdido. Esse campeonato que o Vitória está na semifinal, né? Deixa eu ver aqui... A Copa do Brasil sub-20, cadê ela? Será que eu confundi de torneio? Ou será que foi depois que o FM atualizou que mudou de nome? Porque o FM atualizou mudou algumas coisinhas. Eu tenho que só resolver esse detalhe aí, né? Mas eu creio que essa aqui seja a Copa do Brasil sub-20 então, hein? Mudou de nome por conta disso. Eu acho que foi a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil mesmo. Na verdade mudou de nome por causa da atualização do FM. Depois eu vou ter que resolver isso aí. Mas isso aí é tranquilo de resolver. Bom, então vamos só recapitular o time aqui. Vou com esse time. Vou deixar o Ronaldo no ataque mesmo. Apesar dos gols que ele perdeu. Apareceu uma manchete ali pra mim que ele, apesar de ter perdido gols, estava confiante. Vamos ver se ele se mostra confiante no jogo contra o CSA. Que dificilmente o meu time vai ser exigido lá atrás, né? É um time de baixa qualidade, né? A questão de jogadores, não o clube, né? Mas vamos ver, né? Inclusive o CSA foi comprado. Eu acho que o CSA ia se tornar um grande aí. Um time com bastantes jogadores importantes. Não foi bem assim, né? Diferente do Bragantino, né? Que tá com um time aí interessante. O primeiro lance já é do CSA, surpreendentemente. Didira, eterno Didira. Já passou pelo Galo, inclusive. Acho que já passou por todos os clubes lá de Alagoas, né? Didira. Era lateral direito. Foi camisa 10, foi tudo já, né? 4 minutos de jogo. Hum, que pedrada. Olha lá, mais um lance. Agora pro CSA. 11 minutos de jogo bem movimentados. Bom, o Matheusinho pegou a bola sem querer ali, mas é dele. Lança. Lança. Era pra ter lançado. Toca. Não querem fazer gol. Aí tá movimentadaço, né? 12 minutos já vai ter mais um lance, né? Vamos ver aí. Igor Julião cruzou. Boa Roseta. Que visão de jogo linda. Até o Matheusinho não fazia gol assim mesmo. Então nada de anormal, né? Vamos ver se lance com o Bruno Paulista. Caraca. Ele recuou lá pra zaga, né? Ao invés de cruzar na área, ele recuou pra zaga. Vamos lá, acertar o time. Tocando pra trás. Até o time do CSA vir pra cima. A gente lança e faz o gol. A ideia é essa. E o CSA tá com... Não tá com 3 atacantes, mas tá parecendo que tá. Vamos ver se lance, Matheusinho. Parando no goleiro. É foda, né? Vamos lá, Igor Julião. Bastante movimentado esse jogo. O João Carlos já tá com a nota 7.0, hein? Melhor em campo até o momento. Meu time tá consagrando os goleiros, né? Opa. Vamos ver um vacilo da zaga. Toca, Matheusinho. Matheusinho também tá bem barbantinho, hein? Não segura, não. Ele só solta se tiver cara a cara com o gol. Aí ele tenta chutar e perde o gol. Mas é o meu melhor jogador, né? Ele e o De La Vega. Eu tenho alguém machucado do meu time ali. Acabei de ver, não vi quem que foi. Vamos ver o lance com o CSA. Lá no ataque. Antônio Carlos? Alan Carlos ou Antônio Carlos? Não vi. Eu acho que era um zagueiro que tava no ataque, hein? Vamos ver. Ronaldo. Ai, ele chutou até bem, né? Tava sem ângulo. O Rosito levou uma pancada ali, tá? Querem ser substituído. Agora não. Muito importante pra mim nesse jogo. Opa! Vai aonde o marcador? O problema é que toda a zaga, quando joga com a gente, fica monstra, né? Todo goleiro também. Porque o goleiro dos caras já tá com 7.2 de nota. Os caras vão deixar ele chutar mesmo, né? Eu acho que eu vou deixar o De La Vega no lugar do Mateuzinho ali. Tá tendo muita oportunidade naquele lado e o De La Vega consegue chutar ali, né? Deixa eu ver. Ele é quase que ambidestro, né? O Mateuzinho é canhoto, não é? Não, ele é destro mesmo. Mas ele também quase é ambidestro. Vou deixar um tempo aqui, porque o Mateuzinho tá perdendo muito gol ali. Quem sabe sai um golzinho ali com o De La Vega. Falta dois minutinhos pra acabar o primeiro tempo. Eu posso colocar até o Neilton nesse jogo. O meu Neilton também. Boa! Não foi do jeito que eu planejei, mas deu certo. Aí sim. Até que enfim sai um gol. Com a perna boa o Mateuzinho não faz não. Mas com a canhota, que não é a perna boa, ele faz. Primeiro ele falhou ali, né? Ele pisou em falso. Mas tá bom. Foi gol, isso que importa. Tô doido que ia acabar essa primeira temporada logo. Essa segunda, na verdade, pra poder contratar. Não, o Mateuzinho foi o melhor em campo incontestavelmente. Vitória 21 chutes, CSA 8. A diferença é gritante, né? Eu vou manter o mesmo time. Alguém ficou desmotivado e foi o Hulk. Vambora pro segundo tempo. De La Vega já está cansado. Ah não, ele tá fazendo as neiras, né? Deixa eu voltar ele pro lado de campo dele mesmo. Ele não tá bem nesse jogo. E eu posso colocar alguém aqui também no lugar do Mateus Roseto, que está cansado, né? Já tá sem condição de jogo. Vou colocar com uma área a área. Depois eu posso colocar o Borges também, né? Ou então, deixa eu fazer um outro negócio mais interessante, só que não dá pra fazer mais. Então deixa quieto. Mas o Bispo pode manter no campo aí, porque a gente tá decidindo ainda se renova com ele ou não. Eu queria recuar o Luiz Henrique e colocar o Borges. Boa, Ronaldo! Aí, até que enfim. Até que enfim. Ah, eu vou fazer isso de uma vez. Não, eu não vou fazer agora, não. O Luiz Henrique tocou pra De La Vega, que achou o Ronaldo. E finalizou sem ângulo e fez o gol. Até que enfim. Na verdade, De La Vega não achou o Ronaldo, né? A trave achou o Ronaldo. A assistência foi do De La Vega. Bom, vou fazer a substituição aqui também do Igor de Leão, que está cansado. E eu vou fazer o que eu prometi agora há pouco. Ou melhor, o que eu estipulei de fazer, né? Vou colocar aqui o Borges no lugar do Bruno Paulista pra não correr risco dele ser expulso, né? E eu vou colocar o Luiz Henrique como um construtor avançado. Atacar, beleza. Não faço tão bem a posição não, mas... A função, na verdade, mas... Deixa quieto. A gente vai se consolidando ali em cima, né, pessoal? Na quarta colocação que eu prometi, né? Que eu queria chegar, né? Meu objetivo pessoal. Diretoria com certeza vai ficar muito feliz. Olha só o lançamento do Luiz Henrique. Ai... Esse jogo do De La Vega não se destacou, mas não foi preciso, né? O Matheusinho estava lá. Próximo jogo já é contra o Bahia. Tem que ficar esperto. É um clássico. A gente perdeu o último clássico. Esse a gente não quer perder. E naquela época a gente jogava muito bem e perdemos. Dessa vez vai ser mais difícil, né? Tá aí, pessoal. Terminamos com 2x0. Olha só a estatística, pessoal. Nós estamos criando... O meio campo do meu time é a parte mais... É... Digamos assim... É a melhor parte do meu time. O meu meio campo mesmo. A meiuca, né? Ali o Matheus Farinha, o Roseto. São dois grandíssimos jogadores na equipe. Agora o ataque aqui não está funcionando. 34 chutes, né? Criamos bastante. 13 no alvo. O João Paulo, eu acho o nome do goleiro, né? João Pedro, alguma coisa do tipo. Se destacou bastante, né? Teve uma nota muito alta. Apesar dos dois gols. Deixa eu ver aqui. João Carlos, na verdade, né? 7.2 a nota dele. Mesmo tomando um 2x0. Porque defendeu bastante. Enfim, ganhamos. Não foi tão ruim, né? O resultado não foi tão agradável. Poderia ter sido melhor, né? Quando a gente pegar um time aí que a gente não consegue criar, aí que vai ser o problema. Estamos aí em quarto lugar com 12 vitórias. 12 empates. É difícil. Em 4 derrotas, 48 pontos. Fortaleza 51. A gente consegue chegar no Fortaleza aí no confronto direto. Se a gente ganhar também, né? Tem isso. Vamos começar a almejar a terceira colocação. Já que a gente chegou em quarto. Consolidamos aqui, talvez, né? Tem uma gordurinha aí de 3 pontos, né? Sobre o Corinthians. Então, dá pra gente tentar namorar essa terceira colocação aqui. Quem sabe, hein? E eu acho que foi decepcionante, né? Essa temporada foi decepcionante. Mas não foi tão ruim, não, pessoal. A gente tá chegando longe aqui. Meu planejamento era a sétima colocação. Eu já vi que sétima colocação não chega na Libertadores mais. Isso é a sexta colocação pra cima. A gente já tá em quarto. E a gente pode chegar em terceira aqui e garantir a fase de grupos direto, né? Então, esse foi o último jogo, pessoal. Já deixa sugestões aí de jogadores pra contar pra próxima temporada. De preferência, sul-americanos. Eu vou colocar na listinha pra observação. Principalmente jogadores que são jovens, né? Mas experientes também funcionam aqui, né? Eu vou precisar de dois experientes. Só que não é aquele experiente que não anda, que não corre não, tá? Que só anda em campo. Eu quero experiente que saiba jogar ainda. Um cara que eu tô de olho é o Armani, né? Goleiro do River Plate. Ele não é mais titulado em River Plate e tem atributos bons, né? Enfim, tem várias opções aí no mercado. A gente vai tá avaliando todas. E vamos decidir quase que juntos, né? Sobre as próximas contratações. Então, é isso, pessoal. Libertadores quase garantido. Já vamos começar planejando a próxima temporada. Aquele grande abraço. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.